E uma produção do Ministério do Esporte mostra como está o andamento das obras do Mundial nas 12 cidades que vão receber os jogos. São imagens de reformas em estádios, portos e aeroportos. Tudo isso está no Portal da Copa. Curitiba, a cidade conhecida pela eficácia do sistema de transporte e pelos belos pontos turísticos, vai sediar quatro partidas da Copa do Mundo de 2014. Mais da metade da reforma do estádio Arena da Baixada já está pronta. Do sul para o norte do país, a Arena da Amazônia em Manaus alcançou em janeiro deste ano 52% do previsto no projeto. Com capacidade para 44 mil torcedores, o estádio foi orçado em 515 milhões de reais. Chegou a hora de conferir como estão as obras do Estádio Nacional Mané Garrincha aqui em Brasília. Essa estrutura terá capacidade para 70 mil torcedores. Em janeiro, 89% das obras estavam concluídas. A entrega da Arena está prevista para o dia 21 de abril de 2013, aniversário de 53 anos da capital federal. Nosso tour termina em dois estádios já inaugurados. A primeira Arena a ficar pronta foi a do Castelão, em Fortaleza. E o Mineirão foi o segundo estádio a ter as obras concluídas. Na Copa do Mundo, Belo Horizonte vai receber seis jogos, incluindo uma das semifinais do Mundial. Todas essas imagens estão disponíveis no Portal da Copa. É uma série de vídeos produzidos pela equipe do Ministério do Esporte, que mostram a evolução das obras do Mundial em cada uma das 12 sedes.